Olá pessoal, meu nome é Silão Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser aqui um pequeno vlog a mostrar os concertos que vamos ter agora com os filhos da nação e como é que nós ensaiámos aqui e nos preparámos antes de ir para o concerto. Nós ensaiámos em minha casa, onde eu tenho aqui a minha bateria, que é a bateria que eu leio para os concertos. Tenho dois overheads, os T-Bone AM880. No bomba e na tarola tenho os Shure SM57. Aqui o pessoal usa todos os inias quando estamos a ensaiar, usamos o PowerPoint IP2. Todos os instrumentos, tanto a concertina, como a guitarra, como o baixo, como o teclado, está tudo ligado na X018. E também neste vlog vou tentar passar-vos algumas imagens de como é que é a viagem, como é que é o texto de som, como é que é o concerto em si, para que gostem. Olá Luís, está tudo bem? Não faz mal. Olá Gabi. Grande João. Não posso mostrar o senhor sem camisola no YouTube? Não posso mostrar o senhor sem camisola no YouTube, senão depois leva o strike? Não leva o strike? Não? Vamos mostrar pessoas seminuas? Hum... Simãozinho... Ó, só tenho a dizer isto, o Simão é dos piores motoristas que isto à base. Já vai fazer barulho. Com o 57. Venha aqui, venha aí. O Zé está a dizer que tem o mesmo. Tá cá isto, está cá lá. Tá 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 lá. É impresário, é impresário, é impresário. É impresário, é impresário, é impresário. É impresário, é impresário, é impresário, é impresário. É impresário, é impresário, é impresário. Olha o frango, olha o franguinho. O frango caiu no carvão. Ela disse que não havia carvão. Nós estamos a comer carvão. Ali é o palco. Vem aqui para esta escadinha, para o nosso backstage. Três cadeiras, corda, caso alguém queira fazer alguma coisa. Tem um espelho. Este espelho dá azar. Está partido. Olha a grande foto. Estou aqui no meio assim, tipo dividido. A grande backstage já. Tem cadeiras. É rosinha. Mais fofo. Tem uma coisa. Tem uma coisa. E eu digo, é o palco. Tem uma coisa. Tem uma coisa. E eu digo, é prática. E eu digo, é lamar do seu coração. E eu digo, é a coisa que eu fiz. Tchau. 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 Olá, João. Quer que eu grava o walk da Via Toura? Para mostrar aqui a fauna e a flora, este tipo de bichos. A fauna. Não esquece de filmar aqui as bichos. Os bichos... Chegámos, está aí o técnico, olha aqui o técnico. Ó João, não me disseste que fizeste um investimento em estratos novos? Olha estes estratos! Vai dar bons mano? Gostaste dos estratos? Bem pessoal, como podem ver, eu devia tocar com a bateria elétrica. Porque o Sr. Técnico de São estava cansado e pediu. Não quer ter trabalho, é vida. Quer para eles não ver, não achas? Eu vou falar mal a Deus no Youtube, não aqui. Paga-se. Eu não faço um trabalho como deve ser. Primeira e última. Prontos, e agora nem irem embora, ninguém fica aqui a vigiar o material. Eu vou ficar aqui no parágrafo. Por isso se nos roubarem, eles vão ficar aqui já na parágrafo. É, da última vez tocámos com os amplificadores da Fischer, amplificadores em condições. O som estava... Desta vez Behringer, eles não querem pagar, é daqueles fracos. Cabo de sinal. Cabo de sinal. Tenho ali a bateria a estourar nos ouvidos. Tenho tudo para correr bem hoje. Tenho tudo no máximo, não se encarar. É verdade, é verdade. Olha, não sei se vais ter muita saúde do que aquilo a romper dos ouvidos. É o que importa. É o que importa. Como é que você vai? Como é que você vai? Confio. Vamos arranjar alguém para vigiar isso. Para jantar. Não vai ficar aqui ninguém a vigiar isto. Prontos, é isso. Aí chegou o homem para vigiar o material. A nossa saúde auditiva? Não estou a entender. O que é que achas da nossa saúde auditiva? Os ouvintes estão a sofrer. Por que é que os os ouvintes estão a sofrer? Eu não ouço nada, mano. Eu não ouço nada. Por enquanto até está fixe. Mas quando fizemos as horas de concerto... Por favor, malta. Usem amplificadores de fones em condições. Aos oito tive em primeiro lugar. São de qualidade em segundo. Fischer, por favor. Fischer, fischer. Estão trazendo a nós. Porque estes da Beringa... Os fones são bons. São de K0, não é? Bem, estamos a evoluir aqui o camarim. Não é, Luís? Este tem uso ao menos. Macarrinho, olha aí. Tem um puff. O outro me diga puff. Este tem. E o espelho. O outro me diga puff. Pois, o espelho. Está a partida. Está a partida, mas tem espelho. Não é muito... Se deu um azar para não pensar muito em mim. Se deu um azar para não pensar muito em mim. É um azar e estou... Na calça e estou. Não sei ler na... Não sei ler na anda. Não sei ler na boca. Então vai tudo a clube ao meu ouvido. Música Carininha, não é vizinha não Porque ele trabalha na linha com o céu Na linha com o céu